Olá, tudo bem com vocês? Nos adaptando aqui a essa nova dinâmica de aula de comportamento organizacional. Enfim, vocês já devem ter percebido, eu tô filmando aqui da minha casa, também tô com isolamento, durante pelo menos aí 15 dias, não posso sair de jeito nenhum. Enfim, diante disso, o que eu pensei, o que eu bolei pra gente continuar fazendo as nossas trocas de toda quinta? Eu vou gravar pequenos vídeos, explicando os meus pontos de vista sobre a aula que eu daria pra vocês presencialmente. Indicarei este material que já tá lá disponível na plataforma. Junto com o material e com o link do vídeo, eu vou mandar também, essa semana, umas provocações, ou seja, uns questionamentos. E aí, pra próxima semana, a gente vai articular uma reuniãozinha pra quem puder, via Skype ou multigrupos. Vou bolar tudo direitinho e informo pra vocês no decorrer da próxima semana, pra que a gente possa discutir, pra que a gente possa trocar. Tá bom? Vamos fazer essa tentativa. Olha só, essa semana, o material que eu tô usando é o material da aula 3, tô colando aqui, que é o material da aula de personalidade e emoções. Então, eu vou dividir em duas partes essa aula e hoje eu vou falar de personalidade. Acho que é a primeira vez que a gente tem contato profissional com a história da personalidade. Normalmente, esse contato é uma experiência de crítica. Alguém fala, ah, tem uma personalidade difícil, essa personalidade que não combina com o ambiente de trabalho, etc. Então, na verdade, quando a gente fala de personalidade, o que a gente tá, o que a gente considera, né? A personalidade seria a soma de um total aí de características que todo ser humano tem. E essas características, né? São, na verdade, a maneira, o modo como a gente interage com as outras pessoas. Então, isso demonstra a minha personalidade. Percebe que a personalidade é sobre percepção. Qual a percepção que as pessoas têm diante das escolhas, das ações que eu tomo. E esse conjunto de ações, de características, etc., formam o que profissionalmente a gente chama de traços de personalidade. E, evidentemente, quando a gente olha para o ambiente corporativo, a personalidade, ela é intrínseca, né? Ela é sua. Então, essa personalidade que também é resultado da nossa interação, ou melhor, da nossa conexão com todos os ambientes que a gente conhece. Do núcleo familiar, né? Do bairro que eu moro, do clube que eu frequento, da música que eu gosto, enfim. Enfim, percebe que a personalidade, ela é uma resposta, é uma consequência, é um resultado de todas as interações com todos, de todos os grupos nos quais eu me insiro, né? E esses traços de personalidade determinam, quase sempre, um padrão de comportamento. Então, quando a empresa, seja empregado ou empregador, analisa os traços de personalidade, na verdade, o que ela está olhando lá na frente é como você vai se comportar diante de situação XYZ. Então, diante de um momento como esse, né? De recessão, um momento do novo, de mudança. Como você interage em momentos de conflito. É isso. Então, os traços de personalidade vão dando a percepção, noção, um entendimento, mesmo que ainda primário, subliminário, primeiro, sobre quais reações, quais comportamentos, quais ações você executa e quanto essas características, essas ações pesam, né? Impactam na sua tomada de decisão. Porque lembra sempre o papel do gestor? O papel do gestor é informar, tomar decisão, integrar pessoas. E nunca foi tão importante que a gente falasse sobre isso. Dentro dessa discussão sobre personalidade, lá na aula 3, vocês vão ver alguns atributos da personalidade, ou tipos de personalidade. Imaginando aí, já falando pra vocês, que esses tipos que vão do maquiavelismo, do automonitoramento e etc. Nenhum ser humano é só uma coisa ou outra. A gente é esse conjunto, essa interação de traços de personalidade. E acho que isso também acontece porque nós somos mutáveis, né? Nós precisamos nos adaptar às mudanças, como a gente tá fazendo agora, é uma adaptação, uma experiência, um experimento, que tem a ver, vamos costurar, com a última aula que a gente teve juntos, com o processo de aprendizado, né? Aprendizado é sobre experimento, então a gente também tá experimentando algo novo agora. Enfim, era esse o recadinho que eu queria dar pra vocês sobre personalidade. São as nossas características, são resultado das nossas interações com o meio ambiente, a personalidade é algo intrínseco, então pouco ou nada um ambiente profissional vai poder fazer pra alterar personalidade de alguém, né? Na verdade, o que a gente vai tentar o quê? modelar processos de aprendizagem que levem a traços, né? De personalidade que sejam compatíveis com o cargo, com a tarefa, com as demandas do cargo, né? Com o exercício desse papel tão fundamental que é o ser humano e o ser profissional. Tá bom? Lê lá o material da aula 3. Vou mandar uma questão pra gente conversar na próxima semana. E também tô mandando aí dois links de vídeos daquele canal do YouTube que eu adoro e você já conhece, que é a Casa do Saber. Um beijo grande no coração e até a próxima semana. Tchau!